Até maio deste ano, mais de 3 mil alagoanos deram entrada no pedido de indenização do seguro, que é o DPVAT. Uma informação é que o Detran... Olha que informação importante nós vamos trazer para você. O Detran está disponibilizando no setor de serviço social para orientar os usuários que tenham dúvidas sobre como solicitar essa compensação financeira com o DPVAT. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa nos passar mais informações importantes de como é que você pode agir nessa situação. O Maria Maciel, acho que é uma informação maravilhosa, prestação de serviço importante aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta. Como é que a gente deve fazer para caso você precise de uma situação para ser indenizado ou para receber esse dinheiro do DPVAT? Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, o primeiro fato a esclarecer é que para dar entrada solicitando a indenização do seguro do DPVAT não precisa de intermediário. A pessoa pode fazer isso por conta própria, afinal, deve. A gente sabe que existem muitas pessoas aí querendo se aproveitar da situação, mas é bom a gente esclarecer isso. Não precisa de intermediário. Agora, se você tem alguma dúvida sobre os critérios, se pode receber, que documentação precisa, o Detran aqui de Alagoas tem esse serviço para auxiliar as vítimas. É por isso que eu estou aqui com a Sandra Mendes, que é assistente social, para falar um pouquinho desse trabalho. A grande parte das pessoas que sofrem algum acidente de trânsito tem essa dúvida. O primeiro passo para dar entrada, qual é, Sandra? Boa tarde. Boa tarde. O primeiro passo, acima de tudo, é se informar, certo? Como você falou anteriormente, não precisa contratar intermediário. Então, é necessário que seja vítima de sinistro de trânsito envolvendo um veículo automotor de via terrestre. A pessoa pode estar na condição de pedestre e ser atropelada por um veículo. Então, tem os casos que as pessoas podem acessar, tanto o pedestre como o condutor do veículo, ele pode acessar. Quem também vier numa bicicleta e tiver um acidente envolvendo um veículo automotor, também vai acessar esse seguro. E esse seguro, ele cobre o quê? Ele cobre reembolso de despesas médicas e hospitalares. Quando a vítima gasta de forma particular com a saúde, então ele vai ter um reembolso de dames no valor máximo de até R$ 2.700. Por isso que é necessário que guarde os recibos, os receituários, os comprovantes de gastos particulares para poder acessar. Se gasta R$ 500, vai dar entrada para ser reembolsado em R$ 500. No caso de debilidade permanente, se em decorrência do acidente, a vítima fica com a lesão permanente. E isso devidamente é atestado pelo médico, com um laudo que defina a extensão das lesões. E o valor máximo a ser paga até R$ 13.500, porque vai depender da extensão das lesões. E no caso de morte, são os familiares que são os beneficiários, seguindo a lei de sucessão do Código Civil. Se a vítima morreu no estado civil de casado, de solteiro, se deixou filhos. E o valor a ser paga é o valor cheio de R$ 13.500. Agora, Sandra, muitas pessoas têm uma dúvida. Esse seguro, ele pode ser solicitado independente de culpa aí no acidente? Isso, não se apura a culpa do acidente. Então, não vai ver se houve uma infração. Isso vai responder em outra instância. Então, se solicita o seguro, ele é válido em todo o território nacional. E quem operacionaliza o seguro é a Caixa Econômica Federal. Como é que faz para dar entrada? Tem duas maneiras. Ou presencialmente nas agências da Caixa Econômica, ou de forma pelo aplicativo também do app da DPVAT da Caixa Econômica. Então, se baixa o aplicativo no site da Caixa Econômica. Tem todas as informações, o passo a passo de como baixar esse aplicativo. E também tem registrado lá que se atende presencialmente. Mas o Detran de Alagoas, ele tem esse serviço. O serviço social está à disposição de toda a sociedade para informar todos os procedimentos, que documentos são necessários para justamente as pessoas não caírem em golpes e fraude. E que eles têm muitas dúvidas quanto a prazo. O prazo é um prazo geral de três anos. Porém, se for para reembolso, esse prazo vai contar a partir da data do acidente. Se for para a invalidez, vai contar três anos a partir da data de um laudo conclusivo que diga a invalidez. E se for de morte, vai contar a partir da data do óbito. Porque nem todas as vítimas falecem no local do sinistro, do acidente. Agora, é importante também saber, no caso da solicitação, as vítimas, por exemplo, se no mesmo acidente eu tive três vítimas, as três podem dar entrada? Não importa a quantidade de vítimas envolvidas. Vou exemplificar, por exemplo, tem um sinistro envolvendo um transporte coletivo, que vem vários passageiros, transporte escolar. Então, as pessoas que se tiverem danos, gastos ou falecem, todas elas, que o seguro ele é individual. Se numa mesma família tem um acidente, como a gente já teve atendimento lá no setor, morreram três membros da família no mesmo acidente, então, cada um vai ter uma indenização. E irá direto, no caso de morte, para o familiar. Então, é necessário que, ao acontecer um acidente, depois, após o acidente, o primeiro passo é procurar o socorro, para ter um registro, para ser socorrido. Depois, é fazer um boletim de ocorrência do acidente. Aqui na capital, nós temos a delegacia de acidente. Alguns outros municípios do estado têm a delegacia de acidentes. E, se não tendo a de acidente, vai ter a delegacia da civil mesmo, que faz parte. E providenciar os documentos necessários de cada caso. Ter o cuidado de guardar os recibos, comprovantes dos gastos, receituário, certo? Não rasgar documento. E, acima de tudo, não entregar a pessoas estranhas. Procurar se informar, para poder não ser vítima de golpe. E esse serviço lá no Detran funciona a que horário? Ele funciona de 8 às 14. Por agendamentos, os dias de terça e quinta, podem entrar direto no site do Detran e agendar. Quem quer um atendimento presencial, certo? Quem não quer um atendimento presencial, pode ligar para o 8883-1089 ou entrar em contato por e-mail. Servicosocial.al.gov.br O Detran vai estar à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Ok. Muito obrigada, então, Sandra, pelas informações. E são orientações importantes, porque, olha, a gente teve, o Estado de Alagoas, teve até o mês de maio mais de 3 mil solicitações do seguro. Só que pouco mais de 2 mil que foram acatadas, essas pessoas que receberam. Então, muitas vezes, a falta de informação faz com que a pessoa mande faltando documentação, faltando alguma coisa, e isso acaba fazendo com que a pessoa tenha essa solicitação negada. Por isso, é importante estar com toda essa documentação, e se tiver alguma dúvida, é só procurar o Detran. É com você, Wilson.